O Arley BH A véia debaixo da cama, a véia criava um rato Na noite que se danava, o rato chiava e a véia dizia Ai meu Deus se acaba tudo, tanto bem que me fazia A véia debaixo da cama, a véia criava um gato Na noite que se danava, o rato chiava, o gato chiava e a véia dizia Ai meu Deus se acaba tudo, tanto bem que me fazia A véia debaixo da cama, a véia criava um cachorro Na noite que se danava, o rato chiava e a véia dizia Cachorro latia e a véia dizia Ai meu Deus se acaba tudo, tanto bem que me fazia A véia debaixo da cama, a véia criava um viado Na noite que se danava, o rato chiava, o gato chiava Cachorro latia e a véia dizia Cachorro latia e a véia dizia Ai meu Deus se acaba tudo, tanto bem que me fazia A véia debaixo da cama, a véia criava um macaco Na noite que se danava, o rato chiava e a véia dizia Ai meu Deus se acaba tudo, tanto bem que me fazia A véia debaixo da cama, a véia criava um porco Na noite que se danava, o rato chiava, o gato chiava Cachorro latia e a véia dizia Cachorro latia e a véia corria e a véia dizia Ai meu Deus se acaba tudo, tanto bem que me fazia A véia debaixo da cama, a véia criava um bode Na noite que se danava, o rato chiava, o gato chiava Cachorro latia e a véia dizia Ai meu Deus se acaba tudo, tanto bem que me fazia A véia debaixo da cama, a véia criava um galo Na noite que se danava, o rato chiava, o gato chiava Cachorro latia e a véia corria Macaco pulava, o porco fuçava, o bode berrava O galo cantava e a véia dizia Ai meu Deus se acaba tudo, tanto bem que me fazia A véia debaixo da cama, a véia criava um véio Na noite que se danava, o rato chiava, o gato chiava Cachorro latia e a véia dizia Macaco pulava, o porco fuçava, o bode berrava O galo cantava, o véio queria e a véia não dava Ai meu Deus se acaba tudo, tanto bem que me fazia A véia debaixo da cama, a véia criava uma cobra A cobra mordeu o rato, mordeu o gato, mordeu o cachorro Mordeu o veado, mordeu o macaco, mordeu o porco, mordeu o bode Mordeu o galo, mordeu o véio Mordeu o véio Mordeu o véio Mordeu a véia Mordeu a véia E o que foi que a sucedeu? O véio e a véia Foi buscar água na vida A véia escorregou E o véia saltou em rima Mordeu e a véia